Olá a todos vocês que nesse momento estão assistindo ao programa Teto. É claro que você precisa também de imóveis para o seu lar. E é por isso que nós estamos nesse momento na maior loja de Franca e de toda a região. Nós estamos falando a respeito da Rofaso. Aqui ao meu lado está o Júnior, que é um vendedor que está na loja há mais de 10 anos. Tudo bem, Júnior? Graças a Deus e com você, Marcos? Tudo ótimo. Tudo bem. Bom, nós vamos apresentar a vocês aqui algumas opções imóveis para que você possa compor ainda melhor a decoração do seu lar, ok? Júnior, qual que é a primeira opção dessa semana? Hoje nós vamos mostrar uma sala de jantar aqui de 8 cadeiras que está com um preço fantástico. Essa mesa, ela é de vidro? Ela é de vidro, 8 cadeiras, vidro de 10 milímetros. É bem frisar isso porque tem hoje no mercado uma opção muito grande de vidro. Então essa é de 8 cadeiras com 10 milímetros. E a opção também dos assentos dessas cadeiras são em tecido? É ter um leque de opção grande, não só em tecido, como em corino, como em couro, como em PU. Todo um leque para a pessoa vir até a loja escolher. Legal. Outro detalhe, qual é o valor desse conjunto com 8 cadeiras, o valor à vista? Esse é o mais atraente, apenas R$ 2.698. Júnior, o que me chama muita atenção também nessa mesa maravilhosa que nós estamos apresentando é justamente as dimensões dela, porque ela possui 1,5m por 1,5m. E ela não é em MDF, ela é em madeira, quer dizer, é um produto diferenciado. Sem dúvida, é um produto todo laminado, desde a base até as cadeiras também, em pés maciço. E o valor dessa mesa? Apenas R$ 2.698 à vista. Bom, é claro também que se você desejar parcelar, a loja está aberta, é claro, após uma análise de crédito. E nós temos aqui várias opções, não só desse modelo que está sendo apresentado, mas outras mais. Com certeza, o nosso leque não só de 8, como de 6, de 4, de 10, de 12. A gente montando todo tipo de mesa para qualquer tipo de gosto. Maravilha! Então, como vocês podem ver, nós estamos apresentando essa mesa, mas temos ainda uma grande opção, ok? Bom, agora nós vamos apresentar a vocês a nossa segunda opção da semana. Bom, maravilha! Não se esqueça que nós estamos na Rofaso. Júnior, agora nós vamos apresentar um rack maravilhoso, inclusive é um material diferenciado. Com certeza, esse é o BP, que é um material anti-risco, é um rack com painel de 1,80m, onde você também tem opções de cores e também tamanhos. E qual o valor desse rack com painel? R$ 898 já o conjunto, rack e o painel. Nossa, eu vejo vocês que estão em um preço realmente excelente. Bom, e como vocês podem visualizar nas imagens, ele possui ainda esse gaveteiro aqui, veja, no formato basculante, onde você pode guardar aqui dentro CDs, Blu-rays, DVDs. Aqui nessa parte você pode colocar os seus aparelhos, desde que seja um videogame ou mesmo assim o seu aparelho de DVD ou Blu-ray. Ainda pode decorar aqui em cima com algum vaso do seu gosto. E esse painel aqui, ele como o Júnior mesmo já falou, ele é de um material hiper resistente. Vejam vocês que eu estou com uma chave aqui de automóvel. Olha, estou riscando e ele não risca. Por que? Esse material, Júnior, o nome dele? Esse é um material chamado BP. É um material hoje que está no mercado já há um bom tempo. Era muito usado em dormitórios, em guarda-roupa. Hoje veio para a linha nossa de rack, painéis hoje, para facilitar no dia a dia, na instalação também. No caso de criança, alguma coisa assim, para evitar que risque e fique um produto de não muita qualidade. Perfeito. Repetindo o valor. Apenas R$ 898. Vem para a Rofar. Maravilha. E agora nós vamos apresentar a vocês mais uma opção diferenciada. No caso agora é uma poltrona Júnior. Lindíssima. Muito. Essa é a tendência do mercado hoje. A poltrona Romero Brito. Uma poltrona diferenciada, com uma estampa linda que vocês vão poder estar olhando nela. Um sistema giratório e um sistema de mola também, interno também, que dá um conforto fantástico. Com certeza. Inclusive eu já sentei nela ali. Eu mesmo sou testemunha de que ela é muito confortável. É inclusive uma poltrona muito alegre, dado as cores. Inclusive, como o pessoal está vendo nas imagens agora, né Júnior? Existe uma variedade incrível de estampas. Sim. A linha Romero Brito hoje tem um leque bem legal de opções de cores. Então, você pode estar tendo uma estampa lisa, quanto uma estampa bem floral, como você está vendo na imagem. Valor. Isso é fantástico. R$ 729. Meu Deus do céu, essa poltrona aqui, eu tenho certeza que ela já encheu de alegria os olhos de muita gente que estão nos assistindo nesse momento. A Rofaz é realmente incrível, com preços que chamam a atenção. Com certeza. Não só no preço à vista, a facilidade nossa de pagamento também é muito grande. Uma facilidade hoje, tanto no cartão, no cheque, no carnê. Um leque assim, que você pode vir, porque não sai sem comprar. Esse aqui é o Júnior, meu irmão. Olha aqui, ó. Está aqui na empresa há muitos anos e ele facilita qualquer negociação, porque o que ele quer é ver a satisfação do cliente. Júnior, vamos agora para a nossa quarta opção? Vamos lá, vamos mostrar uma opção linda agora para vocês também. Legal. Lembrando a vocês que nós ainda estamos aqui na Rofazzo, a maior loja de imóveis de Franca e toda a região. Júnior, qual será a nossa quarta oferta da semana? É o estofado hoje, retrato reclinável, de 3 metros de comprimento, num tecido suede amassado, fantástico. Ele reclina todos os seus assentos e todos os seus encostos. Inclusive, a parte que transforma-se em chasse é justamente a parte que é? No caso, o assento deles, os três assentos deles, você puxando, você acaba formando até uma cama para descansar, né? Com certeza, inclusive com muito conforto. É um estofado muito espaçoso e também o material de que ele foi produzido é de excelente qualidade. Sem dúvida. Aqui ele está no tecido suede, mas você tem a opção hoje do tecido pata de elefante, que é um tecido em evidência dentro do mercado hoje. O tecido animale, além de um leque de mais de 50 cores. Bom, lembrando também que esse estofado que vocês estão vendo nas imagens, ele tem 3 metros de comprimento. E agora, o melhor, Júnior, valor? Apenas R$ 2,298. E é bom frisar o seguinte, além do de 3 metros, eu tenho medidas menores e tenho medidas maiores também. Então, ele pode ficar mais barato um pouco ainda também e a gente pode pedir maior de acordo com a medida do seu ambiente. Sim, claro, porque a Rufasa é uma loja preparada para atender a todas as necessidades de seus clientes. clientes esses que, inclusive, vêm de outras cidades, vêm lá de Passos, vêm de Batatais. As pessoas vêm aqui comprar na Rufasa, porque ela já é famosa por ter uma tradição em preços. Júnior, inclusive, todos os produtos que nós apresentamos aqui e os demais da loja, vocês costumam facilitar para que o cliente saia daqui realmente satisfeito. Sem dúvida. Nossa entrega é gratuita, nossa montagem também é gratuita também. Então, além do leque que a gente mostrou hoje, a variedade dentro da Rufasa hoje é uma variedade muito grande. De poltronas, salas de jantares, dormitórios, colchões. Então, assim, temos para todo gosto hoje para atender vocês, de Franca e toda a região. Claro, e mais um detalhe muito importante, a entrega. A entrega da Rufasa, ela é imediata. Você comprou, meu irmão, em questão de dois, três dias, você já está recebendo os seus produtos aí na sua casa, ok? É por isso que nós convidamos a vocês todos, nesse momento, a virem conhecer essa loja imensa. Essa loja que tem uma variedade muito grande de produtos, para que você fique com a sua casa em dia, ok? São móveis de qualidade, preços justos e, é claro, o pessoal que está muito aberto também a negociações. Júnior, até semana que vem, querido. Obrigado, Marco. Um abraço a todos aí e aguardo vocês aqui na Rufasa, hein? Venha para cá. Rufasa, basta ter bom gosto. Rufasa, basta ter bom gosto.